Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou fazer o que não se deve fazer na internet. Responder comentários. Eu vou ler os comentários, mas eu não vou colocar na tela os comentários, tá, gente? Então, assim, total improvisation aqui. Eu separei alguns comentários no meu TXT e aí eu quero ler aqui com vocês. E esses comentários, eles vieram da minha análise, sem spoiler, de Resident Evil Bem-Vindo a Raccoon City, que é o novo filme live action, né, de Resident Evil. Então vamos lá, gente, vamos conversar aqui. Primeiro comentário que eu vou ler aqui é do Rodolfo Fernandes. E aí ele falou assim, carai, ver a Moni defendendo aqueles filmes antigos deu até medo. Realmente estamos em uma realidade diferente, kkkk. Eu li todos os kkk's, né, que ele colocou os kkkk. Então, eu não defendi o filme antigo. Na hora que eu falei dos personagens, né, desse filme, eu falei que a gente não consegue nem criar um sentimento com o personagem, seja bom ou seja ruim. Porque é tudo muito rápido, é tudo muito superficial e é tudo muito vazio, sabe? São muitos personagens, então não deu tempo de desenvolver a história. A história foi muito arrastada. Então você não consegue se apegar com nenhum deles. E aí eu dei o exemplo de que no primeiro filme com a Mila, que é aquele filme lá do... Tem o laser e tudo, Resident Evil, hóspede maldito, você ainda consegue se apegar com esses personagens. Então, por exemplo, na hora que o Wan, que é o interpretado pelo Colin Salmon, ele é cortado em cubinhos por aquele laser dentro daquela câmera lá, daquela sala dos lasers, você fica triste, porque você fala assim, pô, eu gostava desse personagem, ele morreu. Agora, quando morre um outro personagem nesse filme, você não tá nem aí. Foi esse o sentido que eu quis dizer e eu achei que tinha sido bem claro, mas pelo jeito não foi, né? O comentário do Riff, 1977, Riff, 1977, foi bem nessa mesma pegada. Ele disse o seguinte, Então, de novo, em momento algum eu disse no meu vídeo que o filme da Mila era 10. Mas, apesar que entre o hóspede maldito e o bem-vindo a Raccoon City, se eu tivesse que escolher um dos dois, alguém virasse pra mim e falasse assim, Escolhe! Escolhe! Eu ia escolher ainda o hóspede maldito, tá? Mas não, em momento algum eu disse que é 10. Inclusive, a palavra, tipo, 10 não foi colocada em nenhum momento do vídeo. Nenhum, nenhum, nenhum zero, assim. Zero. O Jonathan Ribeiro, ele falou o seguinte, Ai, Jonathan, eu vou discordar muito respeitosamente de você. Apesar de eu gostar muito do trabalho do James Wan, e eu achar que geralmente ele acerta e que ele é uma pessoa extremamente versátil, cara, ele foi o produtor executivo do Mortal Kombat, esse filme novo do Mortal Kombat, que eu achei horrível, achei lamentável, assim. E ele também fez o Maligno, né? Que eu, particularmente, não gostei. Eu não curti o Maligno, né? Respeito quem curtiu, né? E tudo bem. É aquilo, né, gente? Cada um tem a sua opinião. Mas eu não curti, não. Então não sei se o James Wan seria a salvação pra uma adaptação de Resident Evil ou não, sabe? Mas aí é uma opinião minha, né? Ninguém precisa concordar e tal, mas é um ponto de vista meu, assim. Eu acho que o James Wan não salvaria, não. Depois do que eu ouvi do Mortal Kombat, eu acho que não. O próximo comentário é do Amaranto Cristal. E ele falou assim, você só fez advertising pro filme, tipo, você só fez propaganda pro filme, sem questionar nada. E quem questionava, você ficava frustrada. O filme já tinha poucas expectativas. Sobre as expectativas, eu tinha expectativa, eu gostei muito do trailer. Falo quantas vezes for preciso, eu gostei muito do trailer. E falo mais, eu acho que o trailer fez uma montagem muito melhor das cenas do que o filme em si. Por isso que eu fiquei hypada. E qual o problema de ficar hypado? Tá mexendo na tua conta bancária, de alguma forma? Sei lá, mexe na tua saúde? Influencia algum familiar teu, assim, a ter algum problema de saúde, alguma doença? É um canal no YouTube, sabe? E sobre eu fazer advertising pro filme, sem questionar nada, é... bom, como eu disse, né, gente? Aqui é o Resident Evil Database, que Database significa banco de dados, e eu cubro, é a proposta do meu canal, do meu site também, eu cubro tudo o que sai de Resident Evil. Jogo, filme, livro, HQ, mangá, parque temático, eu só não vou nos parques temáticos porque eu não tenho dinheiro que é tudo lá no Japão, né? Enfim, tudo, né? Animações, tudo, né? Tudo, 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 tá? Então, isso aí é parte da proposta do meu trabalho aqui, e sobre questionar eu ficar frustrada, as pessoas, na verdade, estavam se metendo no meu hype, as pessoas estavam se metendo no meu próprio gosto, na minha opinião, de tipo assim, ah, não pode hypar esse filme, não acredito que você tá hypando esse filme, esse filme vai ser uma porcaria, eu não tenho bola de cristal pra saber, e assim, não tem muito mérito também, né, gente? quem fala, eu sabia que esse filme ia ser uma porcaria, é só você pegar as adaptações de videogame, 95% dão ruim, os 5% que se salgam, então assim, é a regra, entendeu? É a regra, e esse filme, infelizmente, digo isso com muito pesar, porque eu queria que fosse bom, eu queria que ele fosse a exceção, e não é regra, não foi o que aconteceu, vida que segue, tá tudo bem, porque, no fim, as coisas são assim, é, então eu ficava frustrada, quando as pessoas ficavam, dizendo, como eu deveria me comportar, em relação a um filme, no meu canal, porque eu não tava indo no canal de ninguém, eu não tava indo na rede social de ninguém, dizer, o que que a pessoa deveria fazer, em relação a esse filme, eu tava aqui quieta, no meu canto, no meu território, no meu quadrado, e as pessoas viram dizer, como que eu tinha que agir, você não pode ter hype, porque se você tem hype, você não é uma fã de verdade, quem é alguém pra dizer, que alguém não é fã de verdade? Eu não sou, você é, você se acha no direito, de dizer que alguém não é fã de alguma coisa, meu amor, o seu direito, acaba um de começo do outro, você tem toda a liberdade, de gostar, ou não gostar do que você quiser, você só não tem a liberdade, nem o direito, de me dizer como eu devo agir, e do que eu devo gostar ou não, tá bom? Foi isso que me frustrou, além, é claro, dos ataques racistas, ao ator do Leon, e a atriz da Jill, e isso sim me frustrou, e isso eu repudio sim, porque é nojento, é nojento mesmo, tá? Fim. Próximo comentário, é do Rafael GQ2, ele disse, Discordo totalmente desse vídeo, na minha opinião, a Moni está com raiva da Sony, e desse filme, por não terem respondido ela, e resolveu dar hate, é um filme para fãs, muito melhor que os filmes da Mila. Tá, sobre ser um filme melhor, do que os filmes da Mila, tua opinião, tudo bem, tá tudo certo, eu acho que tá tudo meio que no mesmo bolo, né, eu acho que, eu só acho que o primeiro filme da Mila, seria melhor, assim, mas isso se eu tivesse que escolher, mas também não me importa, porque os filmes não são canônicos, são um universo paralelo, o meu foco é os jogos, apesar de eu cobrir tudo aqui, o meu foco principal vai ser, sempre os jogos e as animações, né, tudo que é canônico, em relação ao universo principal de Resident Evil, discordar do vídeo também, de boa, agora, deu estar com raiva da Sony, e por isso que eu resolvi dar hate, então, assim, é, na época do primeiro filme, né, do Hóspede Maldito, a Sony nem sabia quem eu era, eu não dei hate, né, e eu também tentei contato na época, eu não dei hate, do Apocalipse a mesma coisa, do Extinção também, do Recomeço também, minha opinião não influenciou em relação à Sony, e eu vi duas cabines de imprensa, que foi o Retribuição e o Capítulo Final, dá uma olhadinha na minha análise do capítulo final, procura aí no canal, eu fui na cabine de imprensa, eu tive material deles e tal, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, vale a pena, aí, você me diz, você continua pensando isso, que eu acho muito engraçado, gente, a culpa nunca é da empresa, a culpa é sempre do criador de conteúdo, é muito engraçado isso, parabéns para a Sony e para a Cap, porque elas não precisam se responsabilizar por nada, a culpa é sempre do criador de conteúdo, que ou passou pano, ou deu hate, não existe meio termo, não existe. Próximo comentário é do Paulo Riquelme, aí ele colocou entre aspas, deixe os fãs hyparem o filme, depois ele colocou entre aspas, deixem gostar, depois ele colocou entre aspas, estou ansiosa para assistir, aí ele perguntou, adivinha quem disse isso, kkkk, fui eu, porque, bom, acho que você está falando de mim, você está no meu canal, fui eu mesma, Paulo, fui eu, eu queria ver o filme, eu estava hypada, e eu acho que sim, as pessoas têm todo o direito de hypar o filme, os fãs, também, aliás, as pessoas têm o direito de hypar o que elas quiserem, o que elas quiserem, na vida delas, sei lá, elas têm o direito de hypar o lançamento de uma comida, se elas quiserem, elas têm o direito de hypar o que elas quiserem, porque não vai influenciar na sua vida, eu estou no meu canal, e nas minhas redes sociais, dando a minha opinião, você tem todo o direito de discordar, aí na sua casa, entendeu? valeu? valeu, falou, o Brian Robert, disse o seguinte, infelizmente, o Leon mexicano não vingou, e aí ele colocou uma carinha triste, tal, então, o Brian, o ator, na verdade, ele é canadense, e ele tem, ascendência indiana, então, não é mexicano, o nome dele é Avan Jogia, dá uma pesquisada aí, sobre ele, para saber mais sobre o ator, dá uma lida na biografia e tal, mas assim, você sabe que, surpreendentemente, eu acho que ele foi, um dos atores que mais entregou, assim, o filme, eu acho que foi o personagem que eu mais gostei, no filme, sabia? eu acho que, muitos deles estavam apáticos, sabe? A maior parte dos personagens, as atuações estavam bem apáticas, assim, e a do Leon, eu gostei, então, eu gostei do trabalho do Avan Jogia, assim, eu achei bem, bem legal, assim, uma das poucas coisas boas, assim, desse filme, foi a atuação do ator, não estou falando da caracterização, e nem do, do desenvolvimento do personagem, até porque não teve desenvolvimento, mas a atuação, a forma como o Avan Jogia, o Avan Jogia, gente, eu não sei falar o nome dele, a forma como ele trouxe o personagem, a forma como ele estava ali no personagem, eu curti, eu gostei, eu achei legal. O Merovingian, ele falou o seguinte, muito Dark, essa parada de Terra 1, Terra 2, obrigada por entender minha referência, Merovingian, muito obrigada, Dark é muito bom, quer dizer, a primeira temporada eu gosto muito, a segunda eu gostei, mais ou menos, e a terceira eu fiquei, mais para menos, aqui para mais, né, e obrigada por pegar essa referência, para quem não pegou, gente, essa referência de Terra 1, Terra 2, é porque na série Dark, tem meio que um negócio de mundo invertido, então, tem os acontecimentos que estão rolando na Terra 1, e depois, tem a meio que a sua versão paralela, que seria meio que a Terra 2, que ela é espelhada, inclusive, tudo que aparece na Terra 1, depois é mostrado na Terra 2, só que com a câmera invertida, assim, sabe, então, eles espelham, eles dão um flip, assim, e aí, por isso que eu usei essa referência do Dark, tá, esse negócio de Terra 1, Terra 2, Terra 3, Terra 4, são, na verdade, são mais de 4, tá, gente, depois até o pessoal falou, mas, ah, eu já parei de contar, sinceramente, então, eu só contei aqui, as principais mesmo, as principais terras de Resident Evil, o multiverso da loucura de Resident Evil, será que essa referência é melhor? Acho que é mais fácil, é mais popular. O Michel Adrienne Miguez, ou Miguez, eu não sei como se pronuncia, Michel, desculpa, ele disse o seguinte, se algum dia você tiver a oportunidade de falar com o produtor desse lixo, nossa, você tá bravo, tadinho, falar a verdade dessa vez, não fica puxando o saco, não, tá, valeu. Eu não conversei com o diretor, então, não teve vez anterior, pra eu falar dessa vez, né, porque eu não conversei com ele, se eu tiver a oportunidade, eu vou, e ele perguntar a minha opinião, né, porque a gente não sai dando opinião, assim, sem as pessoas perguntarem, quer dizer, só quando a gente tem um canal no YouTube, mas se um dia a gente encontrar, se um dia encontrar o Johannes Roberts, o João Roberto, como eu gosto de falar, pode deixar, pode deixar que eu vou falar pra ele, se ele me perguntar, eu vou dar a minha opinião pra ele, do que eu achei, se ele faz assim, ó, o que você achou do meu filme? Daí eu vou falar assim, ó, com todo o respeito, achei ruim, eu vou falar, vou falar, vou falar, achei fraquinho, fiquei triste, né, mas achei fraquinho, né, assim, não vou chegar na cara do cara e falar que é um lixo, porque eu tenho certeza que você não olharia na cara dele e falaria que é um lixo, porque todo mundo é muito valente na internet, pessoalmente eu acho que não, né, e o último comentário que eu vou ler aqui, gente, é do Mark V, André Novoa, né, ele colocou assim, modo teoria da conspiração, Paul Anderson como produtor desse filme fez uma sabotagem pra não ser bom, nem pra disputar com os seis filmes dele e da Mila Jovovich, será, gente? Será que o Paul Anderson é uma pessoa vingativa a este ponto? Cara, assim, eu acho interessante essa teoria da conspiração, né, pras pessoas sentirem saudades da Mila Jovovich, tipo, porque eu vi muita gente falando, tá, que tava com saudade do Paul Anderson e da Mila Jovovich, do Paul Anderson não precisa, porque o Paul Anderson tá aí nesse filme, tá, mas da Mila Jovovich eu vi muita gente falando, nunca pensei que eu ia sentir saudade da Alice, tá, eu vi muita gente falando isso, tá, eu não sinto, né, gente, eu não sinto saudade, eu gosto da Mila, mas eu não sinto saudade, não é aquela coisa, nossa, tipo, a hora que eu quiser, se eu quiser eu vejo os filmes, né, se eu quiser matar a saudade, se uma hora, nossa, eu ia bater a saudade, eu vejo o filme, mas eu não sinto saudade, não, pra mim, tanto faz como tanto fez, se tivesse um novo filme, né, da saga da Alice, mas, é uma teoria da conspiração interessante, eu não acho que é o caso, não, eu não acho que é o caso, mas, será que lá no fundinho, pô, o Anderson, não falou assim, essa minha será minha vingança maligna, é, a vingança é um prato que se come frio, né, gente, gente, é claro que esse vídeo é uma brincadeira, é uma zoeira, tá, é pra rir, tá, no fim das contas, se você se sentiu ofendido, com a resposta que eu dei ao seu comentário, desculpe, tá, primeiro de tudo, me desculpa, eu me ofendi também, tá, então eu tô aguardando também, agora o seu pedido de desculpa, tá bom, enfim, gente, era só uma zoeira mesmo, é uma coisa que eu nunca fiz aqui, né, de responder em vídeos, comentários, eu faço database e responde e tal, é, respondendo dúvidas da galera e tal, ou dando a minha opinião, às vezes, sobre um ponto de vista da galera, mas sempre numa forma bem amistosa, assim, agora eu fui um pouquinho passiva-agressiva, né, mas a galera foi um pouco agressiva comigo, e tinha umas coisinhas meio entaladas, então, achei legal até pra esclarecer também, né, gente, então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça mais vídeos assim, tá, respondendo comentários, não sendo passiva-agressiva, tá, respondendo comentários de vídeos, assim, ah, Moni, pega os comentários do vídeo X e comenta, sabe, esse tipo de coisa, então, deixem aí nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo, como um feedback mesmo, né, pra, de repente, virar um quadro do canal, né, um responde comentários, e se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, tanto no YouTube, quanto no podcast, quanto no nosso site, quanto nas lives, quanto nas redes sociais, considere se tornar um apoiador em padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês, no cartão de crédito, você também pode ser membro aqui do nosso canal, se tiver o botãozinho, seja membro aqui embaixo, só clicar nele, ou então no redirecionamento que eu deixei aqui, e link na descrição também, a partir de R$2,99 por mês, ou, lá no site roxo, onde a gente também faz lives, você pode ser um sub, a partir de R$7,90, ou, se você tiver o Amazon Prime, você pode dar o sub pra gente, sem colocar a mão no bolso, pra mais nem um centavo que seja, porque lá no pacote deles, tá incluso, você ser sub de um canal por mês. Se esse canal for o meu, o Resident Evil Database, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, um pouco mais gentil, né? gentileza gera gentileza, fica a dica, e tchau!